A comunidade da linha Paese terá um pouco mais de 500 metros da estrada municipal FR 33 asfaltados. A ordem de início do trabalho ocorreu na manhã desta segunda-feira na comunidade e contou com a presença do prefeito municipal Fabiano Feltrin, do vice-prefeito Jonas Tomazini, de secretários municipais, vereadores, representantes da empresa que executará a pavimentação e também de moradores da localidade. O programa Caminhos do Interior começou por linha Paese, a sua segunda etapa. Os 555 metros da estrada que serão asfaltados terão um investimento de quase 700 mil reais dos cofres do município. O prefeito municipal Fabiano Feltrin e o vice-prefeito Jonas Tomazini destacam a importância desta obra e a atenção que a administração municipal vem dando às estradas do interior. Exatamente, queremos agradecer a cobertura da imprensa aqui porque é extremamente relevante, porque de certa forma é uma prestação de contas também do nosso trabalho e esse é um momento importante para a administração de Farroupilha. Nós estamos iniciando a fase 2 do Caminhos do Interior e isso vai fazer com que mais comunidades sejam contempladas. É uma série de comunidades que vão ser agora tendo início de obras, assim como está tendo nesta primeira aqui na linha Paese e outras tantas acontecerão nos próximos dias e nos próximos meses. Nós, de forma planejada, fizemos todo esse trabalho de licitação, projetos e esse planejamento todo na parte do inverno para que a gente pudesse iniciar as obras num período que nós teremos a parte do clima melhor também, né? Terá uma maior produtividade. Então, isso também foi uma parte importante do nosso planejamento. A gente sabe da importância que tem toda essa questão do asfaltamento das comunidades do interior e a gente tem feito isso de forma organizada, agradecendo as comunidades que fazem os seus protocolos através da sua associação, que dão a sua contrapartida. E isso vai chegando numa organização tão bem feita que nós temos um planejamento a ser feito de forma que todos compreendem, apoiam e isso é bastante importante para a união de todos nas comunidades do interior, assim como as obras dos bairros e no centro de Farroupilha. Vice-prefeito Jonas, serão quantos metros de pavimentação, recursos próprios, financiamento, como é que é? Aqui nós temos, então, em linha Paese, na FR 33, 555 metros de pavimentação asfáltica, onde a empresa vencedora da licitação fará toda a parte necessária para a obra, desde o caso se precisar de alguma coisa de alargamento, de tubulação, de abertura de via, até mesmo a pavimentação, a pintura e a sinalização. Nós definimos dessa forma, porque como o prefeito Feutrini disse há pouco, nós temos diversas obras em andamento no município, também muitas melhorias, como a gente pode citar o caso da tubulação, que foi feito em investimentos muito pesados, que não aparecem tanto no dia a dia, mas quando a gente tem situação de chuvas mais volumosas, como foi recentemente, a gente percebe que o sistema foi melhorado e que agora ele está muito mais estável, investimentos que não eram feitos há muitos anos. Aqui nós temos uma previsão de quatro meses para execução da obra, com recursos que foram captados junto ao Badesul, para que nós pudéssemos antecipar a entrega dessa melhoria para a comunidade. Prefeito, a gente sabe que as comunidades do interior têm uma demanda muito grande de asfalto, por muito tempo Farroupilha não investiu muito, é chegado o momento, o asfalto leva a qualidade de vida e também valoriza o próprio interior e o agronegócio e o turismo por extensão? Sim, é importante que essa organização é feita conjuntamente com as associações, então aqueles que se organizam, logicamente, eles recebem os investimentos num primeiro momento. Nós também temos que lembrar a nossa comunidade, que a nossa área territorial, a área geográfica é maior que o município de Bento Gonçalves, que tem praticamente o dobro da nossa população. Então, com muita humildade, a gente vai trabalhando as prioridades, logicamente, como eu disse, com a organização das associações, mas temos aí um longo caminho pela frente e nós estamos avançando bastante e recentemente já aprovamos um outro financiamento, dada a gestão financeira que o município tem. O Plínio sempre busca, dentro da sua experiência, os menores juros, isso é comprovado em dados públicos, que são realmente a nossa gestão que proporciona as oportunidades. Os municípios passam por um momento difícil, a Confederação Nacional dos Municípios decretou semana passada um estado de calamidade nos municípios, não calamidade de catástrofes, calamidade financeira. 52% dos municípios estão no vermelho. Então, todos aqueles que conseguem ter uma gestão plena como a nossa, você busca financiamentos. Caso contrário, se você não tem capacidade para pagar, você não consegue captar. Então, tudo isso é feito para beneficiar exatamente, como você falou, ter um volume maior nas comunidades do interior. O presidente da Associação Pro Asfalto da Comunidade da Linha Paese, Edmar Benini, disse que a pavimentação da FR-33 era uma antiga reivindicação da comunidade. Ele também contou de que os moradores enfrentavam problemas com o pó ou com o barro. Representa bastante coisa, um futuro, bastante firma, bastante chacra que nós temos aí. E isso é bom, sair fora desse pó, desse barro que nós temos sempre. E esperamos que, mais adiante, conseguimos mais um pedaço. Mas, por enquanto, estamos agradecidos. Que forma a comunidade aqui se organizou para atingir esse objetivo? Nós fizemos uma associação, juntamente com os moradores. E cada um pagou uma quantia. Quem mora na beira da estrada paga um pouquinho mais, quem mora mais longe paga um pouco menos, mas estamos pagando uma parte, pelo menos para a base. Tu bem comentou, sair desse barro, sair desse pó, o asfalto traz mais qualidade de vida e também mais oportunidade para quem mora por aqui. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Bom, e claro que muitas famílias serão beneficiadas. Teríamos uma ideia de quantas famílias serão atendidas com o asfaltamento? Asfalto, bastante famílias, mas nesses 555 metros que vai ser feito, tem umas 30 famílias. E o pessoal convivia com muita dificuldade aqui? Muita, muita dificuldade. Sempre barro, é muito pó, muito pó. Tem umas empresas que puxam barro, às vezes, 3, 4 dias puxando com caçambas, e uma atrás da outra, um pó, porque está louco, não tem como aguentar. O momento é de comemorar esta etapa, mas já tem outra sendo preparada, mais um trecho. Qual seria esse trecho? É, mais adiante continuar. Nós fizemos uma associação de 1.800 metros, ganhamos 555 metros por enquanto. Mas no futuro, quem sabe, vamos completar a obra. O que a associação está colocando de valores aqui para o poder público? Hoje, nesses 555 metros, vai dar em torno de 100 mil. O programa Caminhos do Interior, em sua segunda etapa, conta com recursos buscados pela Prefeitura de Farroupilha via financiamento junto ao Badesul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.